E aí pessoal, como é que vocês estão? Eu sou o Jono, sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje eu trago para vocês um deck do Peace Golem em Deck Force 3. Um deck esse que é muito legal, eu gostei muito de ter feito, mas eu ainda não sei mais ou menos como mexer com ele. É um deck focado em trazer o Multiple Peace Golem, o Medium Peace Golem, o Small e o Giant. Decks muito importantes, essas cartas são muito bem utilizadas. Principalmente quando o assunto é Sychron, você vê que o próprio Jack Atlas usa ele no Deck Force 4, os Peace Golems para fazer Sychron. Então, eu acho muito interessante essas cartas. E eu gostei de ter jogado, eu só não peguei direito o jeito ali, você vê que em um turno eu fiquei meio perdido. Só para invocação do Psicólico, porque era acho que a terceira ou quarta vez que eu estava jogando com esse tipo de deck. Eu usava essas cartas mais como suporte. Eu trouxe um deck fóssil que eu usava essas cartas para dar suporte. No Deck Force 3 mesmo, acho, ou foi no 2? Não, foi no 3, foi no 3. Eu trouxe um deck do Gaia, que tinha fósseis e eu usava esses Golems como... Tem o Gaia Plate e outras cartinhas. Mas de resto é isso, o efeito, o negócio aqui é trazer diretamente aqui o Multiple Peace Golem, o Medium, o Peak Peace, o Small Peace. Se tiver até que em um turno eu cometi uma cagada que eu fiz ele voltar, mas eu não tinha eles no cemitério para invocar. Porque aí é o efeito, ele meio que tem uma defusão natural. Então é isso, de resto, é isso. É um deck também bruto para bater para caramba, que nem é o deck de vento que saiu essa semana. É isso, eu lembro vocês de se inscreverem no canal, deixarem o like, se inscreverem no canal para ver os próximos vídeos. Verifica se você é inscrito, se você ainda está inscrito, se você é um inscrito recorrente. Aqui eu também aceito sugestões de vídeos, estão abertas as sugestões de vídeos. Se você quer algum deck que apareça aqui, quer que eu faça, deixe nos comentários aí embaixo que eu posso fazer. Se o deck pode acabar aparecendo aqui, sabe? Então é isso, eu vejo vocês daqui a pouco. Juro duela aí. Juro duela. Juro duela. Juro duela. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.